Bom dia, eu sou o jornalista Vastos Dias. Este é o programa inaugural aqui na BTI, entrevistas impossíveis. Eu semanalmente vou convidar algumas figuras que ficaram marcadas a nível internacional pela positiva e pela negativa. Quero saber o que fariam se subissem ao poder e o que pensam da atualidade. Quero também pedir desculpas aos senhores espectadores que me estão a ver, porque com a crise eu fui avisado, antes de começar mesmo esta entrevista, que a BTI despediu o anotador, o cabeleireiro, a cabeleireira neste caso me deixa mais saudadas, quer dizer, despediram todos e eu quero perguntar como é que vou fazer o meu trabalho. O cameraman, quer dizer, vou fazer tudo eu, isto deixa-me um bocado chateado, a nível do meu profissionalismo vai-me marcar porque eu não vou conseguir fazer o meu trabalho em condições. Uma das regras que a produção impôs foi que estas entrevistas não podem ultrapassar os 3 minutos. Eu vou tentar fazer isso. De qualquer maneira, com estas contingências a nível profissional, se eu me chatear, eu digo desde já que faça uma conferência de peça e eu estou em greve. Com licença, e tenho que ir ali porque eu estou sozinho.